Lembrando que hoje é a chave da bênção, como sempre, hoje é dia 1, dia de sofrar canela, tá certo? Dia de fazer a defumação, tá? E o maridão está aqui, mas não vem com a minha rainha, tá certo? Junto com vocês, unindo as energias boas e transmutando para o universo, para que o universo transmuta para a gente três vezes mais, tá certo minha riqueza? Transmutar energia boa, transmutar energia boa, tá certo? Vamos lá nessa força, que seja uma segunda-feira abençoada para todos, uma segunda-feira de bênção, de expansão financeira, tá? Muita harmonia, muita paz no lar, apesar que o começo da semana é um começo que a gente volta à atividade, né? E é todo mundo morgado, né? Mas com fé em Deus, né? Com fé em Deus e os nossos guias, que mandem bastante energia, bastante achar para nós, que sigam a semana abençoada, por Deus, tá certo? E é isso aí, nós estamos aqui mais uma vez com vocês, tá? Terminando energia boa, entrando com o vencimento, oração, tá? E é isso, gente. Deixa que a minha rainha agora, a minha rainha vai falar o que tem que falar, né? É isso, meu rei. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Agora vamos fazer aquela perguntinha. Já colocou o inimigo para correr hoje? Colocaram o inimigo para correr? Bom dia, Télia. Télia Maria, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Colocaram o inimigo para correr? Elisa Nunes, colocou o inimigo para correr hoje, Elisa? Segundou, uma segunda de bênção, uma segunda de vitória. Eu vou pedindo para que vocês que estão entrando aí, estão entrando, estão emocionados, estão esquecendo de deixar aí o like. Chega aí, vai deixando aí o like, curta, comenta, compartilha, diz aí até onde está chegando aí essa live. Qual é o teu signo? Qual é o vosso nome? Qual o país? Qual o estado? A gente gosta de saber de onde vocês são. Deixa aí nos comentários que a gente sempre lê o que vocês deixam, tá bom? Bom, John, boa tarde, John, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês, Elisa Guiá, Elisa Nunes, todos vocês que sejam todos abençoados. Capricórnio, né, John? Mais um capricórniano aqui, vamos ver se é nóis, se não é nóis, né? Hoje a gente vê, não é isso? É, vamos ver se é nóis, né? É de Natal, é John de Natal. Natal. Eita, deixa eu ver a Alessandra. Bom dia, atriz e marido. Bom dia. Bom dia. Seja bem, amiga. Célia de São Paulo. Ela é taurina igual a atriz, é somos taurina, é nóis. Cabeçadura. É nem o tatinho. Não, não é não. Não, não é não, não é não. Não é cabeçadura. Quem disser, Célia, que a gente é cabeçadura é pra dizer que não é. A gente sai um pouco teimosinho, esquentadinho. Não é cabeçadura. Eita, conexão aqui, tá um pouco lenta aqui na nossa plataforma, aqui no Face. Vamos ver o que chegou aí no YouTube, vamos ver o que chegou. João Nildes, tem um tempo que não vejo suas lives. Se você nos acompanhou, essa é a semana que passou, tem aí, tem vídeos e tem aí o porquê da gente não ver, né? Semana Santa, a gente ficou um pouquinho de resplado, não abriu a mesa, eles não deixaram abrir a mesa. E isso a gente falou. Então, aí vocês dão uma olhadinha aí, tá, João? Dá uma olhadinha aí, entra nos vídeos que você vai ver aí. Alguns vídeos a gente falando sobre, tá bom? E eles nos pegaram até de surpresa, que a gente ia abrir, a gente ia fazer os horóscopos, tá? Mas eles disseram, não, uma semana de recolhimento e pediu para recolher tudo, 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 tudo que vocês imaginarem. Uma casa, uma casa espírita, vamos dizer assim, né? Quando a gente trabalha com espiritualidade, a gente não se adequa a nenhuma, mas a gente, o que vocês quiserem que a gente seja, a gente é. Tá entendendo? A gente é espírita, a gente é médium, médium sensitivo, ganha claros videntes e médium de cura, né? Agora, pediram para recolher, isso para a gente foi um pouco de novidade, porque todo ano a gente sempre faz, mas esse ano eles não deixaram. Esse ano foi sério, gente, esse ano assim... Esse ano eles não deixaram. Cada vez mais que você vai se aprofundando com a espiritualidade, cada vez mais você vai aprendendo e eles vão ensinando. Então, ele mandou recolher, né? Diz-se a primeira noite, a gente ficou em dúvida, a primeira noite avisou, aí a gente ficou em dúvida, depois ele vinha e disse, recolha. Não abra a mesa, é uma... como é que se diz? Uma honra, né? O respeito que ele tem pela Semana Santa, pela Semana de Jesus, né? Não foi fácil para a gente, porque a gente sempre gosta de estar ensinando vocês, sempre gosta de estar aqui. E não deu tempo para fazer nada, nem o ensinamento antes, porque isso foi avisado de última hora. E eu não vou primar, né? O único tempo que deu foi nós fecharmos o nosso corpo, para não receber tanta carga, né? Porque assim, quem não tem a experiência que nós temos, gente, é diferente, né? Mas quem tem, aí, meu filho, as coisas são bastante diferentes, porque a gente só faz o que eles permitem. O que eles não permitem, nós devemos fazer para a gente apanhar, tá certo? É, Márcia colocou aqui, Márcia Emília Souza colocou uma coisa aqui, uma frase aqui, que foi o que nós fizemos, viu? Ela colocou assim, eu também aqui fiquei quieta e orações. Foi o que a gente ficou. É verdade. O que você escreveu aí foi o que a gente ficou, porque a gente não pôde nem abrir a mesa, não pôde nem vir para cá, para o escritório, para abrir aqui com vocês. Não, não, não. Não faz explicar nada, tá entendendo? Não teve. Foi algo, assim, de supertão. Então, o guardião, quando ele vem, ele vem brabo, não vem, Maridão? Brabo. É brabo, gente, que eu não debato com nenhum deles. Mas, principalmente ele, que ele disse, recolha tudo que tiver na mesa, tudo que tiver na mesa. Por duas vezes ele veio, eu não tinha entendido a primeira vez. Aí, quando foi a segunda vez, ele deixou bem claro. Recolha tudo que tiver na mesa. Não se vai colocar nada e nem se vai fazer nada. Nada. É um momento, o que eu entendi mesmo foi o que você escreveu. É um momento de recolhimento e oração. Tá entendendo que é uma semana de oração. Então, a gente não abriu mesa. Todo ano eu abro, todo ano eu abria, no caso. Mas, esse ano, ele veio já, eu vou dizer a vocês, ele já veio gritando, veio já bravo. Não é pra abrir. E recolher-se tudo. Então, foi isso que a gente fez. A gente recolheu, a gente ficou com alguns trabalhos aí pendentes. Que hoje, por diante, a gente já vai começar a terminar, a finalizá-los. Até os serviços, até os trabalhos. A gente venceu pra comprar material ontem, né? Comprei uma parte de material ontem, que foi dia de... Foi domingo, é domingo de páscoa, né? Domingo de páscoa. Foi ontem, foi ontem não. Foi na... Ah, foi ontem, não foi ontem. Foi ontem. Olha, gente, eu tô tão perdida. Maridão, se vê doido comigo. E quando eu penso que é segunda, é sábado. Quando eu penso que é sábado, é sexta. Olha, uma agonia. Mas, foi assim, gente. A gente, mais detalhes a gente não pode dar. Por quê? Coisas da casa. Muitas vezes, você diz assim. Ah, não, mas na minha casa não tem isso. Bem, se na sua casa não tem, graças a Deus, eles lhe orientam. Porque, assim, a minha espiritualidade junto com a de maridão não é igual a de todo mundo. A de todo mundo não é igual a de triste maridão. Tá entendendo? Então, eu só faço aquilo que eles mandam. É, eles mandam. O que eles falam é porque é o melhor para o casal. É o melhor para o nosso caminho. Não pense que a gente está aqui nas sociais. A gente está para evoluir, tudo bem. Mas, a gente pensa como se deve ser. A gente não pensa em grandeza. Porque, muitas vezes, a gente trabalha com carta, trabalha com isso e não respeita a gente. Não respeita. Então, a gente trabalha por quê? Quando a gente trabalha, a gente trabalha com carta. Ele vem, diz o que é, diz o que não é, tá certo? Então, a gente trabalha com respeito, né? Muita gente pode até dizer assim, não, a Elisdava foi de férias. Não, gente, eu não quero uma férias dessa de jeito nenhum. Não, pegou a gente de surpresa. E no dia que a gente estiver de férias aqui, como muitas pessoas aí pensam, né? Acham que a gente pode ter tirado algumas férias. A gente vai dizer, gente, para vocês. A gente vai dizer, a gente não vai deixar o canal parado. Entendeu? Rita Silva está aí, os antigos daqui. É Rita e outras amadinhas que, conforme foi entrando, eu vou dizendo. Que é antigo, como Elisa, Rita, Noemi. Pessoas antigas, Maria João, né? Outras pessoas antigas, como Bel mesmo, que de vez em quando está aqui. Ela está toda vez, ela já está aqui, não é de vez em quando. De vez em quando é que ela não está entrando, mas de vez em quando ela está aqui com a gente. Então, são pessoas antigas que sabem como é o nosso trabalhar e sabem como é a gente estar aqui na rede social. Então, foi algo que pegou assim de surpresa, foi. Mas tudo é ensinamento, tudo aí é para melhoria do nosso caminho e nossa evolução. Eu não vou contra eles. Vocês quiserem ficar com raiva de mim, fique. Um exemplo, Bel pode ficar com raiva de mim. Elisa, Noemi, as pessoas que nos acompanham. A antiga Rita Silva. Vocês estão entrando aí agora, estão nos conhecendo ainda. Mas os mais antigos, se quiser ficar com raiva de mim, paciência. Cada um tem sua escolha, tem seu livre-arbítrio. Mas eu não vou contra a espiritualidade para agradar as pessoas. Porque aí eu tomo na cabeça junto com o maridão. Aí eu estou agradando ao ser humano. Então, dá para entender? Então, a gente mostra para vocês a realidade. Quem já é antigo como essas pessoas que eu já disse aqui, já nos conhece, já sabe. E tudo aí é evoluir. E aqui na casa, quem manda ir aqui é Deus, nosso Senhor e nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quando a espiritualidade vem, que elas é que nos orientam, elas é que estão aqui no nosso caminho. Elas é que estão tirando a demanda. Elas é que estão retirando toda a magia. Elas é que estão abrindo o nosso caminho. Elas é que estão cuidando de vocês que cuidam aqui conosco em campos espirituais. Tem pessoas aí que recebem bênçãos, mas acabam sendo ingratos porque só querem o que querem. E não vê que o melhor que eles têm é o que é dado nos seus caminhos. Então, são pessoas assim, né, Rita? Que querem tudo de mão beijada. Querem tudo de uma vez. E não faz por onde ter. Está entendendo? Então, a evolução é cuidar do caminho espiritual. Se não sabe cuidar, se não tem mão para isso, procura sempre alguém da confiança que cuide e que zele por vocês. Porque hoje em dia, o que eu vejo é muita gente ingrata. Querem as coisas. Quando conseguem, somem. Desaparecem. Você já não serve mais. Você já não presta mais. Então, como eu disse, maridão, essa semana eu postei um post aí. Que esse post dizia assim, que as pessoas só te buscam quando precisam, né? Que só te procuram quando precisam. Mas não fiquem tristes. Porque se essas pessoas só buscam você quando precisam, é porque você é a luz delas no momento de escuridão. Então, não fiquem chateados quando as pessoas te procuram. Ah, só vem quando precisam. Não. Você é a luz no caminho dessas pessoas. Então, o negócio é você acolher. Ah, mas as pessoas estão pisando em mim. Não, pisar já é outra coisa. Pisar já é outros clientes. Né? Que ninguém aqui veio pra ser humilhado. Não é isso? Aqui a gente não veio pra humilhar nem pra ser humilhado. Pisar já é outros 500. É buscar melhoria. Não é isso, gente? Então, a gente deixou aqui pra dizer, pra falar com vocês hoje. Porque hoje é o dia de quê? De chave da benção. Da benção. Colocar os inimigos pra correr. Verdade. É mais dia de quê? Que a gente fez hoje. Canela. Os dias só pra canela. Hoje é um dia próspero. Por quê? É o dia só pra canela. É o dia de fazer defumação. É o dia de botar o inimigo pra correr. Um dia de chamar prosperidade para a sua casa. Tá? Ainda não, Maria. Ainda não. Entramos agora. Faz... Eu tô aguardando vocês chegarem. É... Doze minutinhos. Enquanto isso, a gente tá falando aqui. Enquanto vocês vão chegando. Tá bom? A gente tá falando porque a gente não veio durante a semana aí de Páscoa. Eu vi muita... Aí teve gente que disse pra mim. Mas você não vai abrir carta? É... Eu vi tanta gente abrindo carta. Não, gente. A gente só faz aquilo que eles mandam. Eu iria abrir a semana normal. Mas quando chegou... É... Quando chegou... É... A semana santa. No domingo. No sábado. No sábado. Voltar a comida. Porque... A gente não faz os trabalhos, né? De vocês. Porque a gente trabalha... Não é com espírito de baixa vibração. Tá? E entenda uma coisa. Espírito de baixa vibração. Ele não respeita ninguém. Tá? Mas como a gente trabalha com os anjos de luz. Os anjos que abrem caminho. Os anjos que traem prosperidade para nós e para vocês. Então... Existe um respeito. Tá? Por Jesus. Então eu disse... Recolha. Recolha tudo. Né? Uma semana de oração. Uma semana de... Refletir. Tá? E isso foi como a gente fez. Do jeito que ele mandou. Não foi fácil para a gente. Porque muita gente dizia assim... Ah! Você talvez estivesse de férias. Não, gente. Não. A gente não estava de férias. Queria nós. Veio o serviço. Mas a gente não pôde. Falou que podia entregar. A gente só vai entregar hoje. Segunda-feira. Porque... É uma semana de respeitação. É uma semana de refletação. Para todas. Né? Aí muita gente diz... É dia santo é todo dia. Realmente. Dia santo. Quem vai ser o dia santo é o próprio e você. Mas existe uma tradição. Existe uma tradição. E tem pessoas que dizem que entidades não respeitam o dia santo. Entidades é do demônio. Entidades é isso daqui. Não. Não é, gente. Eles são os nossos ancestrais. Então, os nossos ancestrais passam o que é melhor para a gente. E eles também têm respeito por essa data. Eles sabiam. Vocês sabiam? Vocês também têm respeito. Agora, vai das vertentes de cada um e dos ensinamentos de cada um. Então, nós aqui não somos ensinados pelo ser humano aqui na Terra, não. Nós somos ensinados por eles. E uma pergunta aqui que eu vou responder pela minha humildade, o meu pouco entendimento, Emanuel Júnior. Qual o melhor? Jogar búzios ou falar com o orixá em terra? Veja bem, o orixá em terra, quando ele vem em terra, vai ser muitas coisas que muita gente vai me criticar agora. Ele, o orixá, ele não fala. Ele manda recados, né? Ele manda recados ou uma entidade escolhida pela casa, pela vertente, vai falar por eles. O orixá em si, ele não fala, né? Eles dão uns gritos de guerra deles, né? Tudo bem. Mas eles não falam. Então, eu não posso te dizer qual é o melhor que deixa de ser. Agora, se você quer saber alguma coisa em respeito de orixás, com autoguia, alguma coisa, é púzio. Mas, pra quem sabe, realmente jogar. Tá entendendo? No meu caso, eu não quero ninguém fazendo. Eles mesmos que vieram dizer. Tá entendendo o nome de cada um. Então, fica menos errôneo alguém errar na minha vida em termos de dar o nome de orixá. Eu não entendi o que você quis dizer, realmente, porque, como vocês sabem, o orixá em si, ele não fala. Ele manda o recado, né? Eles não falam. Ele não senta com você pra falar. Quem disse isso, tá mentindo. Porque orixá não é assim. Entidades, né? Guias espirituais, alguém escolhido pela casa ou algo assim, não uma incorporação, tudo bem. Mas o orixá em si não bateu muito, não, a pergunta que tu fez. Tá? É o meu pequeno entendimento, tá bom? Que nesse mundo do meu Deus, é tanta gente falando tanta coisa, faz tanta coisa e todo mundo acredita. Muitas vezes, muitas vezes as pessoas dizem assim, que não eu tava falando, né? Dia santo é todo dia. Isso não existe. Muitas vezes as pessoas dizem isso para abastecer o seu próprio ego, tá certo? E muitas vezes você escreveu a importância. Mas uma data de um aniversário seu, o que é que você faz? É uma comemoração, né? Quando não se tem nada, você fica todo piando, ninguém fez nada pra mim, ninguém lembrou do meu aniversário, né? Então, gente, é uma data que se exige respeito, se exige oração, porque foi o dia que Deus morreu na cruz por nós, tá? Isso aí. Boa tarde, Luzia Emília. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, minha florzinha. Boa tarde, boa tarde, Luzia. Não dá pra falar o nome de vocês todos, sabe? Luzia Iris, Maria Conceição. Eu vi que subiu agora aí, alguns nomes, Rita Silva, Sandra, Iris, Francisca, Fernanda, mas não dá pra dizer o nome de todos. Sérgio, boa tarde, eu vi que subiu aqui também. Natalina Araújo aqui no Facebook, Mery, Camila Braga, Laodicea, Thelma, todos vocês, João, todos vocês. Bom dia, boa tarde. Boa noite, boa tarde. Boa tarde, Noemi, gratidão. Aqui não tá subindo mais. Gratidão, gratidão, gratidão. Eli, boa tarde, Eli. Eli, eu tô sentindo falta de Bel aqui. Eu não sei se Bel tá assistindo, possivelmente não deva estar assistindo, né? Tá com os afazeres dela, né? É verdade. Não é isso? Não é isso? Mas Deus abençoa. Deus abençoa. Deus abençoa e nós pede por ela, por vocês, por todo mundo, né? A gente sempre tá lembrando de vocês, tá? Quando a gente acorda, a oração feita para todos, que Deus bota a sua mão poderosa, tá? A todos vocês que nos acompanham, todos vocês que nos assistem, tá certo? É o nosso legado, é pedir para vocês. E cada um tem seu livre-arbítrio. É isso aí. Não é isso? Ninguém tá amarrado e ligado a ninguém. Ninguém. Lembrem disso, viu? Então é isso, gente. Bora lá. Olha, veja só. Hoje é... Deixa eu dar mais outro recado. Deixa eu dar outro recado. Lembrando, veja bem. Pra muitas riquezas, o tempo pra vocês esse mês pode se dar um pouco ao contrário, dependendo da vibração que vocês estão, tá? Hoje é o dia primeiro. Hoje é um ciclo de dia de fazer as defumações. Já tem aqui no nosso canal do YouTube. A gente tá no canal do YouTube, gente. Só vocês vêm pra cá, tá? É... Fazer as defumações. Fazer soprar a canela, que é dia primeiro. Hoje tem a chave da benção, tá bem recheadinho. Quem tem testemunho dessa chave da benção, deixa aí os testemunhas, tá? Tem gente que quando recebe aí alguma benção, esquece dos outros. Né? Mas a gente não. A gente tá com vocês. Sempre dizendo. Sempre intuindo. Sempre falando. Sempre mostrando a vocês. Né? A gente... Com benção ou sem benção, mas a gente tá aqui há um ano e três meses aí. Fazendo a chave da benção com vocês. Tá bom? Nós não somos ingratos com ninguém. Tá? É... E também é um ano... É um mês. Que é o mês de abril. Hoje também começa aquele ciclo de tá em retrógrado. As coisas vão começar a andar pra trás um pouquinho. Tá? Então vai atingir muito aos signos de... Principalmente aos arianos. Tá? Vai atingir aos arianos e vai dar uma entradinha também nos taurinos e nos geminianos. Esses signos vão ficar bem predominantes. Agora o maior que vai ficar é os arianos. Então vocês que é de Ares. Que esse mês começar assim. Ah, não tá indo pra frente. Ah, não vou fazer tal coisa. Ah, as coisas não tá dando certo. Depende da vibração que vocês estão. Quando tá retrógrado, gente. Ele é como se a gente anda pra frente assim, né? Indo pra frente, pra frente. Retrógrado ele dá uma volta. Como se a gente começasse tudo novamente. A gente fosse sempre pra trás. Sempre fosse sempre o último da fila. Né? Voltando. Então vai atingir muito. Principalmente os arianos. Então vocês aí que é de Ares. E não tiver se cuidando tanto. Ou não tiver uma boa vibração. Aí vocês podem sentir um pouquinho essa vibração em cima de vocês. E começar a dar perrengues. Pra recebimento de pagamento. No emprego. Dentro de casa. Ou vocês mesmo entraram em conflitos. Conflitos dentro de vocês. Tem que transmutar. Ele tem que transmutar. É esse foco que eu quero dizer. Fazer transmutação. Entrar em oração e saber que essa fase vai passar. Ela vai até o dia 25 desse mês. Do dia 1 até o dia 25. Por que eu tô dizendo? Porque teve gente que veio perguntar pra Trícia. Né? Se podia fazer a canela. Se podia fazer algumas coisas ou não. Olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Não é porque o planeta tá retrógrado que vocês vão parar, não. A vida continua. Vocês não tão indo pra frente. Vocês não tão querendo bênção. E por que vai ficar estagnado? Vai deixar de fazer aquilo. Vai trazer mais má vibração. Ao meu pouco entendimento. Então, eu faço. Maridão me fez ou não fez, meu rei? Com certeza. Tá entendendo? A gente já fez a canela. E a gente vai transmutar. Quando eu entrei aqui, gente. Falei pra vocês. Transmutar energia boa. Se tá ao contrário. Mas não se insiste. Quando a gente tá dentro de um rio pra atravessar. O rio tá encorrendo a gente pra descer. Mas a gente insiste. A gente atravessa. Então, transmuta. Não se deixe cair pela vibração. Muitas vezes a pessoa tá numa vibração baixa. Em vez de elevar aquela vibração, ele baixa. Não é fácil. Porque quando a gente tá num momento de prova. Num momento de dificuldade. Num momento difícil. A gente quer, muitas vezes, se desesperar. Aí é onde Deus e nossos guias nos prova. Tá certo? Mas a gente transmuta. Né? Então, ele diz assim. Não. Ele tá se elevando a fé. Ele tá transmutando. Então, eu vou ajudar essa pessoa. Não baixar a vibração. Se você baixar a humanidade. Baixar a vibração. Aí começa a vir. Se chegar as coisas ruins. Se chegar o espírito e baixar a vibração. Chegar aquela entidade ruim. E cada vez mais você vai... Então... Agora, veja bem. A gente não quer impor que vocês façam isso. Se vocês têm em mente já um ritmo e um rito entre vocês. Vocês fazem como vocês quiserem. Sopre. Não assopre. A gente não tá dizendo. Não. Vocês têm que fazer. Não. Vocês fazem como vocês quiserem. A gente só tá dando orientação a vocês. Que com a gente dá certo. Porque se a gente parar, pior fica. Vai ficar aquela coisa amarrada? Fica. Mas um amarrado que a gente dá aquela continuidade. Vai trazendo um pouco mais de leveza. Com aquele momento que quando o planeta tá retrógrado. É como se a gente estivesse nadando contra a correnteza. E ela fosse muito forte. E a gente precisa ir em frente. Tá entendendo? E a correnteza tá ao contrário. Mas a gente tem que ir em frente. Porque se a gente for com ela, a gente se afoga. Isso. Deu pra vocês entenderem? Tão dando pra entender direitinho? Ou não? Tem alguma pergunta pra fazer sobre isso? Pra gente partir pra chave da benção? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Ótima semana pra você também. Lilian. Também quero. Todos fiquem bem também. Eli. Todos. Todos fiquem bem. Noemi disse que já soprou a canela. Tá aqui. Noemi já falou que já soprou a canela. Nós não somos mestres não, mulher. Ô, mulher. Obrigada pela parte que nos toca. A gente é igual a você. Evoluindo todos os dias. Aprendendo todos os dias, Cleozinha. Gratidão. Ficou bem explicado. Não foi ali. Obrigada por responder. Sérgio disse aqui. É nesses momentos que se vê. E quem trabalha com espiritualidade séria. Bem. Obrigada por essa parte. Agradecemos. Mas só que cada um tem a sua. Como se diz, né? Cada um tem a sua. E? Esse modo que nutrisse e maridão trabalha. Pra muitos aí que trabalham com espiritualidade também. Diz que é errado. Porque cada um aprendeu de um modo. Então eu aprendo com os meus ancestrais. Aprendo com as nossas espiritualidades. Porque maridão trabalha com a ancestralidade dele. E eu com a minha. A minha não é igual maridão não. A gente aqui somos um casal. Mas a gente tem o caminhar diferenciado. Cada um levantando, aprendendo, caindo, subindo. E assim vai. Deu pra vocês entenderem? E eu não denomino assim. Eu estou certa. Não. Eu erro também. Tá entendendo? A gente erra. Eles puxam nossas orelhas. Tá entendendo? A gente tenta fazer o que eles querem melhor para o nosso caminho. Mas em termos aí de trabalhar com espiritualidade. Graças a Deus a gente trabalha. Ninguém aqui pode dizer quem já fez trabalho. Quem é ingrato, quem não é. Quem tá com raiva, quem não tá. Sabe que tem pessoas. Deu pra vocês entenderem? Trabalhar é uma coisa. Fazer um trabalho é outro. Cuidar do caminho espiritual é outro. Mas você querer, através da espiritualidade, dominar um homem ou dominar uma mulher, nós não podemos. Que é isso que eles procuram a gente. Fica difícil, né, filho? Podemos dominar? Não. Não podemos, né? A gente tem que ver. E se entra em comunhão, né? É. Se entra em comunhão. Porque muitas vezes, é que nem eu sempre falo. Quando você se cuida da espiritualidade, quando você se cuida da espiritualidade, da sua espiritualidade, é aquela coisa. Você faz de seis em seis meses, tá certo? Quando vai se aproximando do dia de você renovar a sua limpeza, a sua brindade, aí começa, começa os picuinhas, né? É que não diga a você. Muitas vezes, você está conversando com a sua esposa sem falar uma palavra, ele entende outra. A mesma coisa, o marido entende outra. Então, você tem que estar ligado, você tem que estar esperto, tá? Porque aquela pessoa que está ali atingindo, aquela pessoa que está fazendo uma para você, você está pensando que ela descansa? Não. Enquanto ela não vê você no chão, ela não desiste. Muitas vezes, é a própria família, muitas vezes, é o próprio parente, que tem inveja de você, acha que você é rico, acha que você tem aquilo, tá? E começa a jogar a picuinha. Começa a jogar e veja, olha, deixa eu falar uma coisa para você, veja a sua própria mãe, veja o seu próprio pai, que tem raiva de você, porque você evoluiu na vida, tá? Muitas vezes, ele não quer que você saia de casa, quer ficar no capricho dele e você sai de casa, né? E quando você se cuida da sua espiritualidade, tá? Muitas vezes, quando você é uma pessoa diferente, uma pessoa que acredita na espiritualidade, que você está em uma conversa, sua esposa escuta uma conversa totalmente diferente daquilo que está passando, que é o inimigo que está jogando seta, tá? E você diz, não, minha filha, não foi assim não, minha filha. Olha, tenha calma, foi assim, assim, assim. Você entendeu errado. E muitas vezes, a mulher ou o homem não quer aceitar, mas você vem aqui, olha, você sabe que a gente se cuida da espiritualidade, então a gente está em atraso. Se a gente está em atraso, a gente tem que renovar para voltar tudo normal. Mas muitas vezes, a pessoa não faz isso por quê? Muitas vezes, acha que é gasto demais. Ah, isso não vai dar nada, não. E quando pensa que não, casamento é destruído, empresa cai, tá certo? Muitas vezes, muitas coisas também se diferenciam, entendeu, gente? A gente está dizendo para vocês, né, por quê? Você quer que, não, eu quero que venha, porque eu preciso dele. Não, gente, a gente avisa, porque é o nosso legado. Se é para a gente estar aqui, então a gente tem que ensinar vocês. E procure alguém da confiança de vocês. Porque muita gente troca de pessoas, muda de pessoas por influências e depois vem aquele bolo de fogo, como se diz, para você resolver, aquele nó para você resolver e nada foi resolvido. Não é nada para ontem, gente. Você tem que botar na cabeça uma coisa. Eu estava perdido, encontrei três sem maridão. Então, resolveram a minha vida. E por que agora eu vou correr para procurar outras pessoas? Gente, macaque pula de galho em galho e cai. Está entendendo? É verdade, meu amor. Flávia Regina Fernandes, seja bem-vinda. Está dizendo que também já soprou a canela. Gratidão, né? É isso aí. Então, gente... Nós fazemos, tá? Então, eu vou só dar agradecimento aqui agora. Aquelas pessoas que nos ajudaram, tá? Fazer a alegria das crianças. Gente, foi muita alegria, pessoal. Só que pena que a gente não pode gravar tudo, porque tem muito gente que não aceita. É verdade. Tá? Mas quando a gente estava com a chocolate, pulava no pé só, gente. Que alegria. Então, isso para a gente é gratificante. Agradecendo a todos que nos ajudaram, tá? Não vou citar não, mas aquelas pessoas que nos ajudaram, sabe que nos ajudou. É verdade. Tá certo. A todos, todos, todos vocês que ajudaram. E a vocês aí que... Ah, Eretrissa, eu não pude ajudar. Não se preocupe, não. Não se preocupe. Não se preocupe. Que nem todo mundo pode, nem todo mundo tem aquele momento. Às vezes, nós também, às vezes, nem também não pode, mas a gente faz. Assim, a gente tenta fazer o melhor, né? Isso. E a gente fez. Eu fiquei muito, assim, emocionada. Foi quando a última entrega que a gente fez, foi quando a gente veio de Recife, que foi subir a montanha aqui. Lá embaixo tinha bastante criança. Aí, o maridão pegou... Eu disse, maridão, para aí. Eu vi criança, né? Aí, ele parou. Quando ele parou, que deu aí a caixa pros meninos, meninos começaram a pinotar com a caixa na mão. Eu fiquei triste que ainda faltou uma criança. Mas aí, o maridão pegou, fez, ó... Divida aí a caixa com eles, porque eram irmãos. Não deu pra dar, porque ele foi já o final, né? Já foi o final. Mas ficaram tão felizes, gente. Só com aquela... Eu tô com a imagem da criança agarrada com a caixa do chocolate nos peitos, assim, e pulando com a caixa, porque ganhou. E é onde a gente... A gente ainda conseguiu gravar um, que foi a primeira vez que a gente saiu pra entregar, né? Aí, o maridão perguntou à mulher se podia. Eu até perguntei. Depois que eu já tinha lançado na rede social, eu fiz um filho. Tu perguntou, pediu permissão? Porque nem todo mundo quer aparecer, não, gente. Nem todo mundo quer aparecer. E a gente respeita. Por que não? Ah, não vai aparecer, não. Então, também não vou dar, não. Me dá a caixa. Ai, pelo amor de Deus. Não é, né? A gente respeita. Eu já disse a vocês. A gente não tá aqui pra crescer em cima disso, não, viu? Se fosse pra gente crescer na rede social com mentiras... Gente, a gente tem sabedoria suficiente pra enganar todo mundo com coisas fúteis. Com coisas que é mentirosa, realmente, no campo espiritual. Tá entendendo? Mas a gente sempre lida com a verdade. Porque eu já cheguei pra dizer. A nossa espiritualidade, em oração, Toda vez que a gente tá em oração, ele dizer. Se for pra eu crescer mentindo para as pessoas, crescer com mentiras na rede social, eu não quero. Então, eu prefiro crescer assim, como vocês estão vendo. E graças a Deus, aqui já bateu mais de 30 mil. Né? Já tem mais de 30 mil nessa plataforma. Agradeço a todos vocês. Obrigada. De todo coração, tá bom? Peço pra que vocês venham pra cá, pro nosso canal do YouTube, que a gente também tá no YouTube. É a nossa plataforma oficial pra vocês nos encontrarem. Tá certo? E gratidão a todos. É isso aí. Não é isso, amor? Bom, gente. Vamos lá. Também quero agradecer aí a Deus, primeiramente, seguindo nossos guias. E aquelas pessoas que nos abençoam também, né? Porque tem aqueles anjos de luz que estão na Terra, que nos abençoam. Eu ganhei bastante bênção, quero aqui agradecer, né? Através da chave da bênção, tá certo? É, sim. Tem bênção. Tem a bênção. A gente mostrou os anjos, não foi? Foi. Porque, assim, vocês sabem que a gente trabalha... Olha, a espiritualidade, ela não deixa você ficar assim. A ver, você fica desesperado, meu pai, meu Deus. Meus guias, como é que vai ser? Mas Deus envia sempre alguém, né? Eu estava com a oficina e ia sair e estava faltando algo no meu carro. Então, a gente atendeu uma bênção, né? E a bênção disse que ia me dar... Eu nem pedi, né? Não falo disso aí. A gente está só em conversa, mas eu não estou, não. E quando foi o dia, a pessoa enviou algo que o carro estava precisando. Foi. A gente ganhou uma bênção. Se a pessoa vai saber quem foi, eu agradeço muito. Não vou citar nomes. Entendeu? Gratidão. Agradeço muito mesmo. E também conseguimos aí trocar nossos olhos, gente. Nossos olhos, né? Até que fim. É uma bênção. É uma bênção da chave da bênção, não é? Com certeza. Vocês viram a grada que a gente colocou? Também postei para vocês verem aí, quando vocês assistiram o testemunho. Então, do jeito que eu tenho bênção, vocês também têm. É fazer por onde acreditar e ter fé. Porque o pior é que tem... Muita gente vai se levantar contra você, viu? Vão aí, vão se levantar contra você, dizer que você recebe mais bênção e elas não. Que eles vivem na mesma e você não. Mas não ligue. Não ligue. Porque cada um oferece aquilo que tem de melhor dentro do coração. Que é verdade. Tá bom? Chave da bênção. Vamos lá? Vocês estão achando vocês, ó. Mas Deus está com a dele, tá? Entendeu? É isso aí. Então é isso. Vamos orar. Agradecer a Deus por tudo. Como é uma segunda-feira, uma abertura de mês e uma abertura de semana. Que esse mês seja abençoado, né? Mais do que os outros, tá? A gente só pede e agradece. A gente não promete nada porque... O nosso dever aqui é pedir e agradecer. É isso aí. Entendeu? É isso. Então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai maravilhoso, Deus criador do céu e da terra. Neste momento, Senhor, eu te peço e te agradeço por tudo e ter feito em nossa vida, Senhor. E continua fazendo, Pai. Neste momento eu te peço e já te agradeço por tudo, Deus. Abençoe essas pessoas que estão aí com a chave da bênção na mão, Deus. Dá conforme o desejo do seu coração, Senhor. Aquelas pessoas que estão esperando as suas bênçãos e viram o teu anjo com a bandeja na mão, Deus. Entrega, Senhor. Aquelas pessoas que têm fé. Aquelas pessoas que estão conosco aqui. Também aquelas pessoas que estão assistindo agora. Que vai assistir a maestrada. Abençoe cada um igualmente, Senhor. Eu te peço e já te agradeço. Em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um de nós. Que assim seja, assim será. Assim está feito. Luzia, segura. Fala, Dona Lago. Dona Lago. Dona Lago, bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, quem perdeu a chave da bênção? Eu vou dizer a vocês. Ai, Trícia, eu não encontrei a chave da bênção. Eu não encontrei, não fiz. Gente, faça as orações. As orações estão aí. Elas vão servir. Vão servir sempre. Você vai fazer com fé. Chave da bênção é para um propósito. É realizando sonhos através da fé. Tá? É um propósito para bens materiais. Tá? Para vocês aí que querem um bem material. Isso aí é para vocês. É a oportunidade aí da chave da bênção. Tá bom? Agora a gente vai chamar aquela sorte. Aquela sorte que vocês gostam de ser chamada. Vamos ver aí os signos que vão ter aí bastante ganhos no mês de abril. Começou hoje. Vocês já limparam a casa de vocês? Vocês já pode afumar? Já jogaram aí a canela? Sopraram a canela? Ah, não. Vou soprar. Então, tudo bem. Eu respeito. Né? Faça como vocês quiserem. Mas dia primeiro, dia de soprar a canela. Independentemente de planeta, de lua, seja o que for. Eu vou pela fé. Tá? É verdade. Então, vamos ver aí o mês de abril. Para ver quem é que vai ter ganhos no mês de abril. Esse mês todinho. Vamos ver, maridão. Será que eu ouviu? Eu errei. Vamos ver, senhora. Vamos ver, Paula. Paula Largo. Dona Largo. Dona Emília. Vamos lá, Rita Silva. Cadê Rita Silva? Igor Dantas. Dona Emília. Elisa Nune. Aline. Cadê aqui mais? Natalina. Eita, vamos ver aqui. Natalina aqui. Vamos ver. Chama a sorte aí. Sete signos que vai ter ganhos no mês de abril. Fernanda Santa. Essa vai para você que só está assistindo e não quis entrar na live. Essa vai para você aí que está com o coração aí tristinho. Não fique não. Eleve a fé. Eleve a fé que Deus. Isso aí. Abençoe. Ano de Iessu. Ano pesado, gente. Ano de muitas coisas aí. Muita vez eu digo para vocês aqui, pessoal. Olhem para a maridão e a minha riqueza aqui. Eu digo para vocês. Espiritualidade, ela não é brincadeira. Se exige respeito. É verdade. Está certo, pessoal? É verdade. Cuidado com o que fala. Muitas vezes as pessoas não sabem, mas a gente ouve, a gente vê. Escuta. Muitas vezes a gente fala para as pessoas, mas a gente sabe que a pessoa falou, que a pessoa está comentando. Mas a gente... Eu já falei a vocês aqui, né, gente? A gente que tocou no meu nome ou falou de nós, é mostrado para a gente quem falou, quem fala, sabe? A gente fica triste, a gente fica triste, mas tudo é superável. É verdade. Sabe por quê? Porque a espiritualidade mostra, né? Espiritualidade mostra. Vamos lá. Sete signos aí que vai ter ganhos no mês de abril. Começou no mês de abril aí, iniciando o mês aí. Vai favorecer a muitos arianos, também vai desfavorecer a muitos arianos. Lembra disso, porque tudo depende da tua vibração. Está cuidando do teu espiritual? Se cuidou, vai dar certo. Se não cuidou, pode aí. Vamos lá, vamos transmutar, vamos transmutar, vamos transmutar. Pode aí ter aí alguns atrapalhos, como se diz. Vamos ver aqui, meu rei. Sete signos. Que vai ter aí. Benção, Ana Bela Fernandes, um abraço para você. A Natalina. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A Dona Lago, vamos lá. Sandra, Lourdes Araújo. Vamos ver aqui, Ana, Márcia. Primeiro signo, vamos lá. Primeiro signo, vamos aqui. Opa. Peixes. Peciano. Peciana, para vocês aí que é de peixe, que tem luz e ascendente em peixes também. É para você. Signos que vai ter ganhos no mês de abril. Segundo signo é esse aqui. Libra. Eita, maridão. Libriano, Libriana. Terceiro signo. Sagittário. Sagittário para você aí, que é de Sagittário. Capricórnio. Cadê? Foi o João, não foi? João por aqui. Capricornianos, Capricornianas. Para vocês aqui, o quinto signo. A moça bonita. Libri, gente. Vamos ver se é nós. Vamos ver se é nós. O sexto signo, né? Um, dois, três, quatro, cinco. É nós. É isso aí, Rita. Foi aí. Que mais, que mais, que mais. É isso aí. Sexto signo, foi quem? Foi gêmeos. É nós, geminiano. Coisa boa, né, Márcia? É. E o sétimo e último signo é esse que vai vir aqui para você. Vamos ver se é nós. Vamos ver se não é nós. É nós. É, está, meu Deus. Olha aí. Olha, esse saiu assim. Olha, gente. Olha, mano. Chamou, chamou. Chamou, chegou, né? Saiu raspando, gente. Eu mesmo já estava quase desacreditada, né? Porque saiu o Sagitário. É nós. Né? Rita Silva, Vézio Nascanto, Maria João, Caíca e Maibel. Maibel está na live. Vamos ver aqui a Anabela Capricórnio, né, Anabela? Eita, é isso aí, Anabela Fernandes. Vamos lá para vocês aí. Que estão chegando aí agora que vai ter ganhos no mês de abril. É para o mês, tá, gente? É para o mês inteiro. Essa aqui é para você, ó. Peixes. Libra. Sagitário. Capricórnio. Virgem. Gêmeos. E junto de gêmeos? Cabeça dura. Amor. Tôro. Para vocês aí. Cabeça dura. Cabeça dura. É, não é só... Vamos lá, gente. Vamos para o Araújo, que eu vou para poder a gente fazer miminhos. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, Araújo. Vamos lá. Vamos agora para o Araújo. Vamos agora para a Alice. Vamos ver. Qual o signo de vocês? Vai chegando aí. Vai dizendo aí qual é o teu signo, qual é o teu nome, qual estágio. Pode deixar no nosso comentário. Não se preocupe se não saiu vocês. Está rica. Não fica triste porque pode ter saído um ascendente, uma lua. Você sabe o seu ascendente, sabe a sua lua. Funciona também, tá? Às vezes não sai o meu touro, sai o meu sagitário, que é a minha lua. Ou o meu ascendente, que é o leão. Então, também é nóis. Não deixa de ser um é nóis, tá? Tem que vibrar nesses signos também, tá bom? O meu descendente, que é aquário, também quando sai e não sai os outros, também sai para mim, tá bom? Agora vamos aqui para o horóscopo. O horóscopo oficial para o dia 2 do 4 de 2024. Como é, Zé, na hora? Arias. Arianos. Arianas. Marromena é nóis, arianos. Pois amanhã vai ser um dia aí de lentidão e sacrifícios. É. Eu vejo que os arianos estão aí com os pensamentos assim meio turbulentes em relação aí a financeiro. Estão meio pensativos, por impedimentos e bloqueios. Vejam bem, arianos. Tem bloqueios, tem impedimentos e tem dificuldades para entrar. Vai ficar um pouquinho sacrificado para entrar dinheirinho. Mas está dizendo que vai entrar, é só impedimento. É aquele negócio como se fosse assim, um pequeno bloqueio. Pode ser um bloqueio na mente, um bloqueio que você esteja pensando e acaba atrapalhando seus caminhos. Cuidado com o que vocês pensam. Que eu estou vendo aqui que a cabeça dos arianos está a mil. A mil por hora. E isso pode trazer dificuldade para a vossa vida. Pode influenciar no teu relacionamento amoroso. Brigas, desentendimentos, dificuldades que pode ser aí vindo aí nos teus caminhos amorosos. Ficando um pouquinho sacrificadinho. Mas esse marromenenoz não quer dizer que vocês não vão obter. Vai ter sim. Vai ter mais dificuldade de conseguir o que vocês querem. Deu para vocês entenderem direitinho. E vocês vão vencer pela fé. É fé e perseverança. Tá bom? Quem não tem ninguém eu vejo dificuldade para encontrar alguém. Em relação ao emprego eu vejo dificuldades também para conseguir um emprego almejado. Eu vejo impedimentos. Quem está trabalhando pode ter um dia amanhã muito cansativo, muito doloroso, muito trabalho com pouca entrada de dinheiro. Em relação aí a saúde, bloqueio na coluna em peso, gente. Vai pegar aí tua saúde bloqueada. Trícia, mas eu não sofro de coluna. Eu tenho outro tipo de doença, mas estou tendo dificuldade. Outro tipo de doença. Doenças existentes. Vai ter aí bloqueios. Tá certo? Então, pede aí cuidados na vossa saúde. Tá bom? Agora, vamos aqui agora para... Ouro. Taurinos. Taurinas. É nóis, taurinos. A noite pode dar um pouquinho de confusão ou um pouquinho de cansaço em relação aí a dinheiro. Para quem for trabalhar pode ficar um pouquinho estagnado à noite. Mas a entrada de dinheiro pela manhã e a de tarde. Então, tem entrada em grande quantidade. Taurino. Em grande quantidade. Grandes colheitas. Vocês vão fazer imensas colheitas. Pode ser um trabalho. Pode ser um acordo. Uma aliança. Um negócio. Tá bom? Tá bom. Só não faça à noite. Que a noite pode dar um pouquinho de estafa. Como se vocês estivessem um pouquinho cansados mentalmente falando. Tá? Relacionamento amoroso. Evite confusões à noite. Briga e desentendimentos por questões familiares. Tem reconciliação no período da manhã ou à tarde. Mas à noite evite conflitos. Tá certo? Em relação aqui a quem está trabalhando. Possibilidade aí de ter e gerar uma confusão no teu emprego à noite. Tá bom? Boas vibrações tem pelo período da manhã ou à tarde. Quer fazer alianças, contratos, parcerias. Tá bom. Pela manhã e à tarde. À noite não. Na parte aqui da saúde. Vai mexer um pouquinho com a tua saúde. Principalmente a tua saúde mental. Tá certo? Mas o que eu vejo aqui é mais preocupações com o financeiro. Como se fosse assim para vocês quitar alguma conta. Fazer alguma compra. Tá entendendo? Então, é mais ou menos assim, Taurinos. Então, deu um é nós, mas puxando para aquele marromenos em questões para evitar conflitos. Vocês evitando, o dinheiro vai entrar. O problema é a falta de foco que vocês estão no direcionamento do financeiro. Tá bom? Mas tem dinheiro para entrar. Então, tá bom para fazer uma fezinha pela manhã ou à tarde. Tá certo? Na área da saúde, doenças existentes podem ficar intensificadas por conta do mental de vocês. Acelerado, desfocado, preocupados com o financeiro. Então, para vocês aí que é de Touro com Lua e Ascendente em Touro, foque mais que vai dar tudo certo. Se vocês não focarem, as coisas podem desandar no financeiro. Tá bom? Agora vamos aqui agora para... Gêmeos. É nóis, Geminiano. Para vocês aí que é de Gêmeos com Lua e Ascendente em Gêmeos. Eu estou vendo aqui as meninas de Gêmeos sendo imprudentes com o financeiro. E os meninos preocupados com os filhos. Tá? Então, pede um pouquinho de atenção. Tá bom? Deu um é nóis de estar dizendo que tem entrada de dinheiro, tem alianças, tem contratos. Mas pede sabedoria no final do dia, tá? Em relação aqui a imprudências. Pegou aqui os meninos na parte de imprudências. E as meninas estão sendo imprudentes com os financeiros. Então, pegue um pouquinho de atenção. Tá? Tem entrada de dinheiro. Nossa Senhora tá abençoando vocês. Tem pessoas aqui que estão pedindo aqui para quem é de Gêmeos com Lua e Ascendente Gêmeos. A espiritualidade tem mão de espiritualidade na vida de vocês. Então, Nossa Senhora tá aqui trazendo essa cobertura. Trazendo aí melhorias em alguns setores. No amoroso pode ter um pequeno aborrecimento à noite. Mas com tendências a melhorias. Tem entrada de dinheiro pela manhã. Tem contratos à tarde. Só pede para que não sejam imprudentes à noite. Beleza? Em relação aqui a trabalho, dinheiro entrando. Tá? Tá bom para alianças, contratos e parcerias de manhã e à tarde. À noite, não. Na parte aqui da saúde, pedi um pouquinho de atenção com algum problema. As meninas com problemas renais ou urinários. Que não sejam imprudentes com a saúde os meninos. Só disse isso. Os meninos não podem deixar de dispensar a saúde, tá? Para não cometer erros com a saúde de vocês. Tá? Mas tem tendências a melhorias. Deu um é nóis porque eu vi que tudo vai prosperar. Então, tem muita prosperidade em cima dos meninos e das meninas. Só tem alguns atrapalhos que isso é fato, gente. Todo mundo tem. Tá bom? Agora, vamos aqui agora para câncer. Cancerianos, cancerianos. Para vocês aí que é de câncer com lua e ascendente em câncer. Marromena é nosso porque deu um aborrecimento com filhos. Tá? É como se os filhos fossem assim, tivessem... Não estivessem sendo prudentes. Não estão sendo prudentes assim na parte do trabalho. Não estão indo em busca, não estão indo atrás. Pede um pouquinho de sabedoria aos filhos dos meninos, das meninas de câncer e dos meninos de câncer. Deu esse marromena é nosso por questões disso. Cuidado com o dinheiro que o dinheiro está entrando e saindo. Eu pedi para que vocês fossem cautelosos. Tem muito olho gordo e muita inveja em cima de vocês, cancerianos. Tanto meninas como meninos. Relacionado aí a trabalho, eu pedi para que vocês aí que estão em busca, correr atrás com rapidez que vocês vão conseguir. Quem não tem emprego está favorecido. Para quem tem emprego, pediu aí, disse um pouquinho de atenção que o dia de amanhã vai ser um dia rápido. Porém, vai ser lucrativo. Tá certo? Só pede atenção com a saída de dinheiro. Não serem prudentes com o financeiro. O dinheiro vai entrar, é o dinheiro saindo com rapidez. É só essa atenção que pediu. Na parte aqui da saúde, pediu atenção com a alimentação, pernas e pés. Vai dar uma cancerinha. E cuidado com o olho gordo, tá bom? E a alimentação. Tem muito olho gordo em cima dos cancerianos, viu? Agora vamos aqui, agora para... Leão. Leoninos. Olha na lago. É nóis, Leoninos. É nóis. Veja bem. Quem está em busca de emprego, tem possibilidade, Mildo, de vir com a resposta no dia de amanhã. Para vocês aí que estão trabalhando, o dia vai ser bom de vendas. O que vocês semearam, vocês vão colher. Tem colheitas, tá? Tem vocês semeando e colhendo aí o que vocês já semearam. E tem novas semeaduras, como se você estivesse semeando novamente. Então, pode ser uma aliança, um contrato, um negócio. Tá bom pra isso. Tá bom? Tem crescimento financeiro e papai do céu. Trazendo à tona algumas situações e vindo muitas coisas às claras. Relacionamento aí amoroso. Relacionamento amoroso, reconciliação. Quem não tem ninguém, troca de mensagens e vai prosperar a relação. Na parte aqui da saúde, pedir um pouquinho de atenção só com questões emocionais. E pedir uma atenção com dores de cabeça no período da tarde. E dar uma atençãozinha nos órgãos reprodutores ou para quem tem doenças existentes. Pode esquentar um pouco a cabeça. Só foi essa negatividade que deu, foi em cima da saúde de vocês. Então, a saúde vai ter um equilíbrio emocional. Então, equilibre-se e tenha mais um equilíbrio mental e espiritual e emocional que as coisas vão andar. Tá bom? Tá certo? Vai ter melhorias. Aqui eu vejo melhorias. Só pegou o emocional de vocês. Agora, vamos aqui agora para... Virgem. Não é nós, virginianos. Fechou o dia de amanhã com fins de ciclo. É como se fosse finalizar o ciclo para alguém do sexo feminino. Veja bem. Finalização de ciclos. Aqui o que me mostra é encerramento financeiros. Então, pode trazer dificuldade para os meninos e para as meninas. Pode trazer aí saída de emprego. Dificuldade para encontrar o emprego amediado. Quem está trabalhando no seu lar, na sua casa, pode ter dificuldades. Eu vejo fechamento. Tem a possibilidade de vocês fecharem o negócio de vocês. Fiquem atentos em questões espirituais. Porque aqui tem questões espirituais, tá? Três questões espirituais. Aqui tem. São pessoas com muito olho gordo em cima de vocês. Demandando o lar e a casa de vocês. Fazendo pedido a espiritualidade ou indo em terreiro. Para quem vive sendo demandado. Tem pessoas aqui vivam aí. Indo em terreiro. E também tem morto no lar de vocês. Então, pede um pouquinho de atenção. E morto também atrapalha. Tá certo? Quem está trabalhando, possibilidade de saída de emprego. Quem está em busca de dificuldade para encontrar. Relacionamento amoroso e encerramentos. Tá? No relacionamento amoroso. Tem finalizações para os virginianos. Tanto homens como mulheres. E para vocês, na parte da saúde. Trouxe dificuldades. Pois tem depressão. Cuidado com a coluna também. E doenças existentes trazendo dificuldades. Eu não gostei por conta de encerramento. Também vai vir uma notícia de que alguém veio a falecer. Tá? E essa notícia vem à noite. Então, eu não gostei desse encerramento. Viu? Porque pode ser alguém familiar. E mostrou muito o lar de vocês. Agora, vamos aqui agora para... Libra. Não é isso? É nóis. É nóis, né? Eita, Librianos. Para vocês aí que é de Libra com Lu e Ascendente em Libra. É nóis, Librianos. Relacionamento amoroso. Soluções amorosas vindo para vocês com reconciliação. Quem não tem ninguém, tem soluções vindo para vocês. Tem possibilidade de vocês conseguirem alguém almejado. Deve aparecer alguém para vocês. Na parte aqui de parcerias, alianças e contratos está top. Tem soluções financeiras. Quem está trabalhando vai trazer soluções. Quem está em busca de emprego também tem soluções para vocês. Na área da saúde, tem melhorias em todos os setores. E tem uma notícia de gravidez que vai chegar aí para vocês. Pode ser Libriano gravidinho. Pode ser Libriano gravidinho. Ou uma notícia para aqueles que estão já aguardando chegar. Então, tem gravidez. Tem saúde boa, melhorada. O negócio é cuidar de vocês. Tá bom? Gostei bastante. Agora, vamos aqui agora para Libra. Escorpião. Não é isso, mamão? Não é bom. Pegou? Quem pegou? Pegou sério, tá? Vai pegar muitos meninos de escorpião, tá? Relacionamento amoroso, traição. Os meninos vão descobrir através de mensagens que as esposas estão traindo. Aqui pegou meninos para suas esposas ou namoradas. Quem não tem ninguém tem envolvimento com pessoas de má fé. Então, não está favorecido. Nada de aliança, nada de contrato, nada de parcerias. Na parte do trabalho tem puxação de tapete. Vocês podem ser enganados, lesados e pessoas puxando o tapete de vocês com muito ouro gordo em cima do objetivo do trabalho de vocês. Então, vocês podem ser dispensados por pessoas maldosas, tá? Nada de fechar contrato, aliança. Nada, gente. Não está favorável. Financeiro. Vejo vocês enroladinhos. Escorpianos. Atenção com quem ronda vocês. Nem todo mundo que sorriu e abraça é amigo, não. Tá? Na área aqui da saúde, pegou enfermidades gravíssimas que precisam ser cuidadas. Pegou principalmente os meninos de escorpião, tá? As meninas pediu para fazer exames e check-ups, pois tem enfermidades se instalando. E as enfermidades são sérias, tá? Precisa ser cuidado, tá bom? Quem tem doenças existentes pode ficar bastante dificultado. Não gostei, não. Vamos transmutar. Agora vamos aqui agora para... Sagittário. É nóis, Sagittarianos. Alianças, contratos, parcerias chegando para vocês e comunicação financeira. Três cartas aí de dinheiro para vocês. É. Tem aí parcerias, alianças, contratos. Tá bom para compra e venda. Tá bom para um relacionamento amoroso. Vai ter reconciliação através do diálogo, da conversa. Para vocês aí que é de Sagittário com Luê, ascendente de Sagittário. Cadê Raia? Ai, cadê você, Luê? Tá dizendo aqui que tem parcerias excelentes aí para vocês. Excelentes contratos, alianças, negócios sendo fechados, tá? Para quem está trabalhando, boas entradas de dinheiro. É dinheiro que vai entrar através de divulgação. Para vocês aí que estão em busca de emprego, vai conseguir através de divulgação e por pessoas amigas. Vou ajudar vocês. E para quem está trabalhando, um excelente dia de vendas e contratos excelentes para vocês. Na parte do relacionamento amoroso, como eu já falei, possibilidade para quem está solteiro amanhã já não está mais, tá? Eu vejo comunicação com alguém leal, amigo, então está bem favorável. E também na área da saúde tem melhorias em todos os setores. Principalmente você que está com dificuldades respiratórias, com problemas de alergia ou garganta, tem melhorias nesse setor, tá bom? Gostei. Está muito bom, né, Thaís? Cheira para você, mulher. Agora vamos aqui agora para Capricórnio. Não é nós não, Capricórnio. Veja bem, pegou os meninos em cheio. Veja bem, os meninos de Capricórnio estão com os caminhos cortados. Três cartas difíceis e está vindo mudanças desfavoráveis no setor aí dos caminhos de vocês. Os cortes que tem aqui, infelizmente, vocês estão sendo atingidos por homens, sendo atingidos, homens atingidos por homens no setor financeiro e no ambiente do trabalho, por questões de magia. Tem magia em cima de vocês. Então, está vindo mudanças desfavoráveis. Cuidem-se, porque senão as coisas podem mudar e pode ser desagradável, Capricornianos. Procurem melhorias, tá? Aqui mexeu muito com espiritualidade, viu? Cuidado com o que vocês buscam, cuidado com o que vocês estão andando, vocês estão querendo mudar, essa mudança pode não ser favorável. Tem cortes em cima de vocês, não está favorecido, viu? A Aurora está falando, está falado. Eu não retiro nada. Relacionamento amoroso, pode desandar, pode ter finalizações, encerramentos. Quem não tem ninguém, troca de mensagens aí, pessoas distantes, mas não vai favorecer a vocês. Na parte aqui de alianças, contratos, compra e venta, não façam, pois dia de amanhã o dia vai ser um dia pesado e tem magia em cima de vocês. Precisa aí trazer mudanças na vida de vocês, tá? Para poder as coisas melhorar. Cuide do espiritual de vocês. Na área aqui do emprego, saída de emprego, dificuldade para quem está em busca de emprego e na área da saúde é a que vai ser mais mexida. Vai vir mudanças desfavoráveis na saúde de vocês. Cuide do espiritual. Cuidando traz equilíbrio, porque pediu equilíbrio também, tá? É cuidar. Então, cuide do espiritual de vocês. Não retiro nada que minha moça diz. Agora vamos aqui, agora para aquário. Não é nós, aquarianos. Pegou aqui, tá? Veja bem. Eu não gostei da área da saúde. Vou começar pela saúde. O alerta que está aqui em cima dos aquarianos é mudanças no caminho de vocês no setor da saúde. Principalmente no setor do coração. Tem arritmia cardíaca. E aí vocês estão pensando que é outras coisas. Não é. Infelizmente tem arritmia e pode ser agravante. Tá? Cuidado com infecções no lado, assim, quem fez cirurgia de coração, infecções aí coronárias, né? No setor do coraçãozinho, pedir um alerta geral nesse setor para quem fez, principalmente cirurgia ou para quem vai fazer. Não gostei da vibração. Vi infecções em cima de vocês. Em relacionamento amoroso, infelizmente decepções, tá? No setor amoroso. Quem está em busca de emprego, dificuldades para encontrar. Para quem está trabalhando, tem uma possibilidade, assim, eu não gostei. Não é para vocês se assustarem, mas é para vocês ficarem alerta de roubo no caminho para quem vai trabalhar ou para quem está vindo do trabalho. Eu só sei que esse roubo é no período da tarde, tá? Pode trazer aí dificuldades para vocês porque eu não gostei do roubo que me mostrou. Pode acontecer algum tipo de fatalidade, vamos dizer assim. Então, fiquem atentos nos caminhos. Não passe por ruas ou vielas sozinhos porque tem uma intenção, uma má intenção em cima de vocês, tá? Então, um homem pode fazer isso com vocês e os homens, meninos e meninas, podem ser atingidos por roubo, tá? Então, pede um pouquinho de atenção. O relacionamento amoroso, como já disse, não está favorável. Em relação ao trabalho, possa ser que tenha prejuízos ou roubo no ambiente do trabalho também. Quem está em busca, eu não vejo que vai ser favorável. Eu vejo muitas decepções que podem trazer aí, infelizmente, desilusão amorosa em cima de vocês. Na área da saúde, como eu já falei, ritmia cardíaca pediu aí uma atenção no setor do coração e quem tem doenças resistentes pediu aí para que se cuidem na saúde, tá bom? Agora vamos aqui agora para... Peixe! Peciano, peciana, para vocês aí que é de peixes com lua e acendente em peixes. Marro, mãe, não é nóis, pois deu uma pequena dificuldade à noite, que é como se fosse algo que vocês vão ter que superar e vai ser dificultoso vocês superarem. Relacionamento amoroso pode trazer uma dificuldade. Relacionamento aí para quem quer se relacionar pode ter uma dificuldade em comunicação. Quem está trabalhando pode ser aí que vocês tenham um pouquinho de decepção no ambiente do trabalho ou dificuldade para entrar dinheirinho ou atingir um objetivo que vocês querem. Eu vejo dificuldades nisso. Na área aqui da saúde, pediu atenção aí com problemas respiratórios, um pouquinho de zonzura, como se fosse labirintite, dores no corpo, dores nos ossos e problemas aí com dificuldades que vão passar nos ovos reprodutores. Então, esses ovos reprodutores pegou os meninos e as meninas. Você pode esquentar um pouquinho a cabeça nesse setor. E na saúde, com doenças já existentes, pediu para fazer exames e check-ups para não passarem dificuldades. Dinheirinho, Trícia. Tem uma entrada de dinheiro no banho pela manhã ou à tarde. Denunciaram minha live. De ir pela manhã ou à tarde. Mas, pegue para que vocês aí tenham um pouquinho de atenção, tá? Em relação aí à saúde de vocês, tá bom? Entendeu? Entendeu? Então, pedi um pouquinho de atenção, tá certo? Para vocês aí que é de peixes com luz e acendente em peixes. Agora, eu vou aqui, gente. Eu dou uma caguejada aqui porque estão denunciando minha live. E não é de agora, tá? Deixa eu ver aqui. Eu nem fui ainda. Aqui. Peraí, tá, gente? Aqui deu uma bloqueadinha. Aqui tem alguém denunciando minha live. Estão ganhando nada com isso. Mas, a gente vai descobrir. Né, filho? É verdade. Né? Não sei, né? Vamos ver. Voltou aqui. Morena. Sagitário. Deu bom, Morena? Gostei. Sagitário. Eu tenho Lua. Morena. Eu tenho Lua. Vamos transmutar aquário. Também vou transmutar, Cleozinha. Porque eu também tenho aquário. Tá, gente? Gente, pra vocês aí que querem, eu vou responder aqui algumas cinco perguntas em cada plataforma. Tá certo? Pra quem quiser aí patrocinado, o WhatsApp está aqui abaixo do canal. Boa tarde, vida, vida. Como vocês estão? Zú, Rabelo! Façam uma pergunta aí. Aqui também, no Facebook, façam uma pergunta objetiva, tá? E aqui na plataforma, não sei se vocês estão vendo a gente, porque deu uma caída. Tá bom? Então, eu vou aqui fazer aqui o miminho e já vou finalizar, tá certo? Você conta, meu amor. Conta aí, por favor. Com certeza. Vamos embora. Eu quero tirar umas dúvidas aqui depois. Deixa eu vir aqui. Olha vocês aí, Ana Regina. Cheiro pra você. Vem pra cá, Ana Regina, pro nosso canal, que aqui você fica por dentro. Por que 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 tá? Fica por dentro de onde a gente tá. Obrigada pelos presentinhos. Quem quiser fazer patrocinada, eu só respondo pelo WhatsApp e tá por áudio. 1 é 25, 2 é 40. Eu respondo até as 17 horas. Porque a Aurora, gente, ela é do dia. Pra eu fazer uma consulta à noite, eu tenho que pedir a ela. Pedir a intervenção dela pra ela vir à noite. A Aurora é do dia. Então, até as 17 horas, 17 e meia, eu ainda respondo, tá certo? Vamos ver aqui. É, Lourdes, ganho financeiro. Tem comunicação financeira e uma entrada de dinheiro, tá, Lourdes? Que Deus te abençoe. Quer dizer alguma coisa, meu amor? Não, fica à vontade. Noeli Ferreira. Saúde. Noeli, pediu apenas aí atenção em relação à saúde. Depois, tem enfermidades que estiverem instaladas. Pede bastante atenção em cima. Ou enfermidades se instalando. E cuidado com coluna. E... Ou não dá algum mau jeito na coluna. Pedir uma atençãozinha, tá? Que Deus te abençoe. Vamos ver aqui. Tem algo feito pra meu pai, Marco Milsson. Olha, aqui em relação aí, feito pro teu pai. Você sabia que seu pai foi praguejado? Aqui tá dizendo que teve praga, foi enviada. E praga é pior do que feitiço. Tá bom? Porque aqui eu vi que praga pegou não só dele, como na família. Mostrou algo aqui, mostrou a carta da família. E pode ter sido alguém da família, tá? Infelizmente. Então, é bom ele procurar alguém e limpar aí os caminhos dele, tá? Tá certo? Tem sim. Procure alguém da confiança, tá bom? É... Meu objetivo será alcançado? Infelizmente não. Vai ter dificuldades, tá? Cuidado com ultrapassas e com enganações. Eu não sou... Tem pessoas aí no seu caminho, atrapalhando você. Nada, Doely. Mariana. Emprego. Ivanilda Maçoca. Mariana. Emprego. Tem emprego nos caminhos dela. Aqui praticamente ela já tá trabalhando, né? Então, manda ela ir atrás. Manda ela em busca. Aqui tem emprego sim no caminho dela, viu? Ela vai conseguir, tá? Vamos ver aqui. Nisse, boa tarde. Estou com câncer. Alguma pessoa afim de mim? Tem alguma pessoa afim de mim? Eu estou de câncer. Ou eu sou de câncer, mulher? Eu acho que eu sou de câncer, né? Não é isso que você quis dizer? Tu botou... Saiu errado aí, viu? A pergunta tem muita a ver, gente. Coloca a pergunta direitinho. Tem alguém afim de mim? Eu acho que você quis dizer eu sou de câncer. Não, não tem. Tá certo? Que Deus abençoe. Já foi quantos, meu amor? Dois. Ui. Vou deixar. Vida financeira vai melhorar? Vida, vida. Minhas vendas? Não. Infelizmente pediu sabedoria e cautela. Eu vejo aí. Infelizmente encerramentos. Viu? Não gostei da vibração. Procure alguém da tua confiança e cuide dos teus caminhos espirituais. Tem muitos cortes em cima de você. Tá? Eu não retiro nada do que ela diz, viu? Natalina Araújo. Tem algo feito pra mim? Tem muito olho gordo, Natalina. Somente olho gordo em cima de você. E olho gordo é pior do que magia. É bom fazer uma limpeza pra se cuidar. Procure alguém da tua confiança. Márcia. Financeiro. Infelizmente não vejo boas entradas. Vai ter como se fosse assim uma pequena entrada ou um acordo a ser feito. Ou alguma parceria, alguma comunicação. Mas eu não vejo que vai concretizar. Então não tá favorecido, viu? Infelizmente. Elisiele. Financeiro. Olha. Tem entrada de dinheiro? Tem. Mas vai demorar um pouquinho. Depois vai enfrentar alguns altos e baixos, tá? Pediu atenção aí com dificuldades que pode ser enfrentadas. Tá bom? E tem muitas coisas ocultas. Cuide do seu caminho espiritual, viu? Que Deus te abençoe. Cristina, emprego. Olha. Aqui tá dizendo que se você divulgar, você falar, você vai conseguir alguém aí que vai aí arrumar alguma coisa pra você. Porque tu vai conseguir o teu emprego através de divulgação do que você tá em busca pras pessoas. Entendeu? É aqui que ela tá dizendo assim. Tu vai encontrar. Agora vai ter que divulgar. Tá bom? Agora a última, gente. Obrigada, Thaís. Irlene Silva. Irlene Silva. Veja bem, Irlene. Irlene, um objetivo que você está em mente, você vai ter dificuldades pra concretizar. Então, eu não gostei muito, pois eu não vi você chegando assim a tua vitória, o teu objetivo. Pode ter essa dificuldade, pode ficar um pouquinho sacrificado. E vem encerramentos financeiros. Fica atenta, tá? Que Deus te abençoe. Sirene, solteira, vida amorosa. Si, si, rosa. Olha, não gostei. Veja bem. Tá pra entrar alguém, mas não é favorecido. Eu vou dizer pra vocês, olha, dê um tempo nos seus caminhos amorosos. É melhor estar solteira do que mal acompanhada. Vai aparecer alguém mais de uma lábia imensa e só vai te trazer dificuldades e cortes no teu caminho. Então, não tá favorecido pra você se arrumar alguém agora, não. Não tem boas vibrações, tá bom? A última aqui agora, Miriane Lopes. Vida financeira, esse mês melhora? Olha, não vejo esse mês melhorar de um todo. Ela tá dizendo que vai haver soluções. Principalmente no setor financeiro. Porque eu vejo aqui, infelizmente, enganações. Eu vejo você sendo trapaceada. Pessoas maldosas no teu caminho. Tá entendendo? Alguns encerramentos ficou sim pra trás. Tá? Mas tem pessoas maldosas no meio do teu caminho. Que pode te atrapalhar até ganhos financeiros. Tá bom? Então, pedi um alerta aí. Tá certo? Ufa, meu rei. Pronto? Pronto. Mais algum recado, meu amor? E Deus abençoe a todos. Pronto. Eu vou puxar aqui pra todos. Eu vejo que tem muita gente. Me dá uma dó quando eu vejo que tem muita gente. Maria Lopes pegou os presentinhos. Obrigada, viu? Já vi você aí já faz tempo. Mas só que estamos esperando uma chance pra agradecer. Gratidão, gratidão. Pronto. Um miminho pra todos vocês que estão aí. Ou que entraram ou aderiram à live agora. Tá? Tem live todo dia. A gente não fez, Ana. A semana passada, porque o nosso guardião disse Semana Santa, respeito. Aí pediu pra não entrar. E não abrir a mesa. Mandou recolher tudo. Aí a gente não veio. Mas tem todo dia eu deixava vídeo aqui no nosso canal. Vem pra cá, Ana. Pro nosso canal. Youtube, Trícia Santo. Vocês que estão aqui nessa plataforma. Vem pra cá pro nosso canal. Porque aqui eles não enviam o nosso vídeo. Eles não entregam os nossos vídeos. E vocês ficam pensando que a gente não veio. É uma vitória, né? Muita gente agradece. A gente não pode postar pra vocês aí. É. A gente não pode botar os testemunhos aqui. E tem pessoas que participam da nossa live. Estão fazendo denúncia da live. É. Mas não faz mal não. Que a gente descobre mais cedo ou mais tarde do que a gente. Não é isso? Vamos lá. Aqui agora eu vou puxar aqui uma carta do anjo pra vocês. Tá? Pra vocês. Já se inscreveu, né, Rica? Obrigada. Uma carta do anjo pra todos vocês. Pra Thaís Quevedo, pra Paula, Dona Lago, pra Marisa, Mônica, Vicente, Rivani. Uma carta do anjo pra todos vocês que eu já vou finalizar. Porque senão fica muito longo e chato o nosso canal. Fica muito longo e ninguém não assiste, né? Agora vamos ver aqui uma cartinha do anjo. Bora ver qual foi. Bate e print, tá, gente? Vocês batem e printem. Eu venho aqui pro nosso canal. Que vocês assistem, tá bom? Aí vocês batem e printem, dá o zoom e dá pra ler direitinho. O Arcanjo Gabriel veio dar um recado aqui pra todos nós. Eu não vou dizer só pra vocês porque eu também quero esse recado. Eu amo o recado do anjo. Não sei vocês. Vocês gostam do recado do anjo? Se vocês disseram aí eu gosto do recado do anjo, eu vou fazer mais lives por fora das nossas lives, né, amor? Com o conselho dos anjos. Vocês gostam? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Se vocês gostam, eu vou ler os comentários, tá? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Arcanjo Gabriel. Escrita criativa. Reserve um tempo pra seus pensamentos em um jornal ou escreva um artigo ou um livro. O que ele quer dizer com isso? O que vocês acham que ele quer dizer com isso? Pra vocês reservarem um tempo pra vocês. Adora, né, Noemi? Nós também, a gente gosta. Reservar um tempo pra vocês. Pra vocês meditarem, escreverem, colocarem no papel um projeto. Vocês sabiam? Ó, não tem uma caneta? Ó, tem uma caneta. Tem um papel. Se vocês colocarem em prática tuas anotações, os teus desejos, os teus anseios, e mentalizar cada objetivo que vocês querem pra vocês, isso é um recado muito importante, tá? Serve até pra mim. Porque eu perdi esse costume, mas eu vou colocar novamente. Eu tenho uma agenda, várias, não sei nem quantas. Agenda, eu tenho uma lá no quarto, tenho outra, tenho aqui. E eu deixei de colocar em prática. É anotar o que vocês estão querendo, um propósito de vida pra vocês. O que vocês querem? Um objetivo. Colocar na escrita. Porque cada vez que você escreve, você intensifica aquele objetivo. Deu pra vocês entenderem? Então, o Arcanjo Gabriel tá aqui indicando pra vocês. Coloque no papel, que desse papel vocês começam a colocar em prática. Todo dia lendo qual é o teu objetivo. Todo dia revendo e fazendo o objetivo que você quer pra você. Então, você deixa uma marca registrada, escrever, fazer um diário. Eu tenho diários. Eu tenho agendas. Mas eu deixei de colocar em prática. Eu vou até colocar novamente. Então, façam isso que vocês veem. Olha, gente, escrita tem poder. Não é à toa que quando a gente faz um trabalho, a gente escreve. Tá entendendo? Não é à toa que a gente coloca pra eles escrito algo que a gente quer. Então, coloca essa prática pra vocês em dia. E vocês vão ver os objetivos de vocês sendo mentalizados e sendo criados. E objetivos sendo concretizados. Deu pra entender? É mesmo. É verdade. É verdade. Eu deixei de fazer isso, Thaís. Eu deixei. Eu escrevia muito. Mas com a nossa correria. O que a maridão correu hoje junto com a Trícia. Não é brincadeira, não. É muita correria. Mas a gente não pode deixar pra trás aquilo que a gente iniciou. Eu iniciei assim. Escrevendo nos papéis o que eu queria. O objetivo. Eu tenho pequenas agendas e eu provo isso. Tenho datas, tenho tudo. Mas deixei pra lá. Então, pode ser aí um puxão de orelha pra Trícia também. Deu pra entender? Façam isso e vocês vão ver. Que cada desejo teu vai ser realizado. O meu, a maioria foi. E eu tenho escrito. E eu deixei pra lá. Não foi, não? Lembra que eu tenho pra comprar umas agendazinhas? Eu tenho agendazinha. Tenho todas elas, gente. Tá tudo aqui. Coloque em prática. Beijo pra vocês. E até amanhã, se Deus quiser. Lembre-se de uma coisa. Não há obstáculo na vida nenhum mundo que não seja ultrapassado. Por quê, meu rei? Porque vocês são a riqueza de Deus. E se vocês é a riqueza de Deus, vocês é a nossa riqueza. E Deus abençoe vocês. E até amanhã. Se Deus quiser. Cheiro aqui pra vocês. Tchau, tchau. No Facebook. Venham pro canal do YouTube, tá, gente? Eu tô no YouTube. E só vocês vêm pra cá que tem bastante coisinha pra vocês. Tá certo? Tá bom? Cheiro pra vocês. Cheiro pra vocês aqui. Aqui a nossa plataforma. Obrigada pra todos vocês estarem aí. Mais de 30 mil. E Deus abençoe vocês. Eita. Beijo pra vocês. Ai, apareceu. Ai, cheiro. Agora pra vocês aqui também. Um cheiro pra vocês. Obrigada, gente. Eu tô tentando fechar, tá, gente? Porque foi denunciado. E quando é denunciado é difícil, viu? Ai, ó. É assim mesmo. E cheiro pra vocês, tá, gente? As pessoas denunciam. Mas Deus mostra mais na frente quem é. Com certeza. Tchau pra vocês. Beijo pra vocês, gente. Cheiro, 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 cheiro.